Alô Reni, perfeita também, tira pã, alô João Donata, por aí meu carinho Estou bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Recordando o Amendola, Amendola, é o Ereton Ele vem de Santa Cruz, do Monte Castelo abriu Recordando o sábio, tratamento de Ocabricô Fechou, engaixou, jogou, o braço levou Vai enxergar o seu impulsivo, desabar que pula a bola de lá Já conheço preto, fazendo a diferença nas arenas do Brasil Olha por aí, tem os trabalhos do bom paranaense Representante de Santa Cruz, do Monte Castelo, do estado do Paraná Já tinha se apresentado na noite de hoje, obteve uma nota baixa Descartou e veio por tudo ou nada E o touro bom do Tião e do Felipe do Vale, girando na direita Ciente, ele inconsciente, consegue fazer uma boa passada Consegue fechar nos oito, aguardando Bota aí, Ayrton Clay O relógio tem 30 segundos Senta no promessa Abriu a porteira, foi embora na máquina de pulo Bando o braço, meu garoto entrou rodando na tua mão É só controlar, controla que dá Controla que dá Para o topo da direita, está disponível Apoio de lá Só não existia no Oliveira Tá existindo o Laudelino, focado durante os oito segundos A bordo do touro promessa dos irmãos Boconcelo Um, dois pulos, vai dar sete e pula pra esquerda A favor da mão do Laudelino ele fala Agora eu vou pegar o timer Abre a perna de fora, vai esforiar Porque ele vai mostrar pros juízes Que ele tem total domínio da situação Conseguem fazer uma boa passada Aguardando Bota, Laudelino Abre a perna de fora, eu também estava ali Estava parada e olhando para mim A começar com o chegado Vem do meu mar Me encorajando a chegar Ele trabalha o teatro, o remato do pai do outro Agora ele foi embora no gambá É da Monezã pra vir mostrar Braço pra trás, vem pra trás Denta, denta, denta Se não, ele vai ser avaliado Dentão pra cima Dentão pra cima do juiz de brete Tiago Renato Pagliotto conclui os oito segundos Agora o touro ganhambá, touro da Sê Monezã Geando pra esquerda A favor da mão do Tiago No finalzinho da montaria ele vai cortar a roda Vai verter o sentido Limpina a frente e convida o Tiago pra ir ao solo Mas tinha concluído os oito segundos Aguardando Vota Pagliotto Obrigado Aqui amigo, é Luiz Felipe de Sales Chegamos diferente É fácil conhecer a gente Chateu e boca A minha porteira é Luiz Felipe de Sales O touro é duro, ele é duro, bate balas Vem Sales, vem Sales, vem Sales É show Quinta bate balas Que show, que show Sensacional Tá tudo bem Vamos ver o Salva Vida Valeu, Salva Vida Eu quero o aplauso de todo o público presente Para o Calvói E para o trio de Salva Vida O Calvói prata na casa Dentro de casa a responsabilidade é dobrada E olha o conjunto perfeito no sistema de mais Um ótimo exemplar de pulos Vai pular na direita A favor da mão do Calvói prata na casa Mais um ótimo touro do Fernando Alves Um ótimo conjunto Ele conclui os oito No finalzinho da botaria Chega o quarteto de Salva Vida O trio de arena juntamente O laçador de arena fazendo um trabalho perfeito Conclui os oito Cristiano Oliveira Cristiano Oliveira Faz um amostra dezembro Rapaz, e o João Vitor Representante aí na Pula, São Paulo Em nome da prefeita Reni, em nome do João Doná Nós realizamos uma super etapa Esse ano, o homem bem focado Na contramão E olha o passado que ele faz, um ótimo toro Do Fernando Alves, a gente faz na contramão Porque gira pra esquerda E o João Vitor segura a corrente americana com a mão direita Cria um grau de dificuldade Sobrou peão, fecha nos oito Aguardando nota Chegando em boa maior até agora Oitenta e oito ponto Setenta e cinco